Eu vou bater no juiz Eu vou te dar um cartão na sua bunda Confio é demais É, deixa esse menino aí mano a mano é perigoso Ele gosta até errar, mas você tá errando mais do que ele, eu te concordo Que isso, meu deus, qual o porrete na mão dela? Se alguém perguntasse se é sua mãe ou não, eu não conheço Amarra os dois pés, as duas mãos dela Quando meu pai vai ficar com o tráfico, vai no meu ouvido, não escuta não mãe Ah não, ai dois é uma coisa que eu tá certo Mas não, ai dois é uma coisa que eu tá certo Porque ele fala uma coisa certo Uma coisa quando ele tá certo O pai ainda entende futebol cara Tem que escutar o pai Eu vou perguntar como é que eu falo pro meu pai, se jogou aonde Eu ia falar o jogo de medalha